Oh, 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 seja onde for, canto no coração, canto em trás do amor, essa é minha oração. Seja onde for, levo essa canção, tenho fé na união, no amor, no amor. Ae, 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 ae. La, 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 la. Ele faz, ele faz, minha terra pra sempre. E não faz, e não faz Porque acende o meu dia Hoje eu vejo o novo começo de era De gente firme, elegante e sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo, o amor, estorre pelas mãos Mesmo sem se sentir, que não há tempo que volte o amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir O amor é o calor E aquece a alma O amor tem sabor Pra quem bebe a sua Água, água Na, 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 na Na, 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 na Tchau.